Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a presença aqui do meu sempre-chefe, embaixador Rubens Antônio Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, URICE, o embaixador Paulino Franco de Cavalho Neto, secretário de Assuntos Políticos Multilaterais, o embaixador Everton Vieira Vargas, a embaixadora Márcia Loureiro, que é presidente da Fundação Alexandre Gusmão, e claro, a todos os colegas, as senhoras e senhores se dispuseram nesse dia de jogo da Copa, a estreia do Brasil, está aqui nesse seminário. Eu, quando tomei posse como chanceler há pouco mais de um ano e meio, eu destaquei três desafios que deveríamos enfrentar de imediato. Uma urgência no campo da saúde, naquele momento a crise sanitária da Covid nos impunha. A urgência do crescimento econômico, era o desejo do presidente Jair Bolsonaro, que nós somássemos esforço aqui no Itamaraty ao Ministério da Infraestrutura, Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, e a urgência também do desenvolvimento sustentável, que eu chamei no meu discurso de posse de uma urgência em um tempo diferente, em tempo diferido, mas ainda assim uma urgência. No campo da saúde, como nós sabemos aqui, o Itamaraty foi crucial para alavancar parcerias internacionais que trouxeram e continuam a trazer vacinas à população brasileira e países amigos, países vizinhos, a quem nós pudemos estender a nossa solidariedade naquele momento. Na área econômica, seguimos trabalhando pela abertura de mercados para os nossos produtos, com maior geração de empregos e prosperidade, e também pela maior inserção do Brasil nas cadeias globais de agregação de valor. Uma tendência que parece se verificar e se sustentar quando nós recebemos notícias que a China volta a uma política muito severa de lockdown, com os reflexos que nós vamos sentir nas cadeias de valor, na logística do mundo todo, nas exportações para aquele grande país e também no que a China fornece para todo mundo. A recuperação acelerada do nosso comércio no contexto pós-pandêmico atesta o resultado desses esforços. Quanto ao desenvolvimento sustentável, eu creio que dificilmente poderíamos contar com o painel mais qualificado para fazer uma avaliação do caminho que temos trilhado. Lamentamos não poder contar hoje com a presença da doutora Ana Flávia, que se debruça com rigor há anos sobre as questões ambientais na política internacional, e peço até desculpas pela demora, porque, na verdade, nós estamos aqui aguardando para ver se ela poderia participar, mas realmente acordou indisposta e não foi possível. Além disso, a doutora Ana Flávia tem contribuído para a formação dos quadros do Serviço Exterior Brasileiro, tanto na Universidade Brasília, quanto no Instituto Rio Branco, não é, embaixadora Glivana? E, da mesma maneira, é um privilégio contar com a experiência do embaixador Everton Vieira Vagas, que dedicou tantos anos de sua carreira ao meio ambiente. Dizem até, aliás, eu não sei se é verdade ou se é lenda aqui no Itamaraty, que a sigla escolhida para designar o Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais, em 2001, DME, era, na verdade, uma abreviação de departamento do ministro Everton. Mas eu acho que não é verdade, porque senão eu teria que depois ter mudado a sigla para DEE, Departamento do Embaixador Everton. E, por fim, é uma grande satisfação contar com a presença do embaixador Rubens Barbosa, sobre quem eu tive o privilégio de servir, desde a Embaixada do Brasil e Washington, como segundo secretário. O seu recente trabalho sobre o cumprimento dos compromissos internacionais do Brasil em matéria de meio ambiente, fruto de mais de dois anos de esforços em parceria com a Universidade de São Paulo, é um verdadeiro oásis no deserto de formação que, infelizmente, tem cercado as questões ambientais na atualidade. Aliás, eu até me permito aqui, eu acho que, eu não sei se eu deveria falar, eu vou falar, vou contar aqui, como dizem os espanhóis, uma anédota, ou como diria o recém-falecido Rolando Boldrin, meu conterrâneo de alma, um caos. Eu era chefe de gabinete do embaixador Rubens Barbosa, era segundo secretário na Embaixada, isso devia ser o ano 99, acho que 2000, 2001, e o embaixador foi chamado a Genebra para um evento que era organizado na Organização Mundial do Comércio, para participar. E o retorno acontecia, me lembro bem, às 10 da manhã, e eu era um voo de 10 horas até o aeroporto de Dallas, em Washington, quando, pelo horário do embaixador, pela hora de Genebra, já seria, então, 22 horas, enfim, 20 horas, perdão. E aí nós, então, lá na Embaixada, estávamos pensando, bom, o embaixador vai chegar aqui, eram seis horas de fuso, então ele vai chegar aqui às 14, acho que possivelmente ele não vai, talvez eu esteja errando o horário, porque eu me lembro que ele chegava às 4 da tarde. E aí nós fizemos a conta, falou, olha, o dia dele vai ter 30 horas, então, seguramente ele vai para a residência. E eu falei, não, ele vem trabalhar na chancelaria, eu estou certo disso. E aí ele falou, não, não é possível. Eu não sei se está aqui o Fernando Pimentel, o Fernando era daquela época aqui, mas eu me lembro que eu, ele, o Bernardo Veloso, nós decidimos fazer uma aposta. Eu falei, olha, vamos apostar um dinheiro aqui, ele vai vir trabalhar. Não pode, ele tem seis horas de fuso, está dez horas dentro do avião, eu falei, não, ele vai chegar e vai vir trabalhar, e eu ganhei a aposta. Porque o senhor chegou naquele dia, fomos para a chancelaria e trabalhamos até às 21 horas, eu me lembro direitinho. Então, você veja que essa é uma história interessante. Mas por que eu conto essa história? Porque ontem eu liguei para o embaixador Rubens Barbosa para oferecer uma carona num voo do Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira, que estava em São Paulo, fui a uma reunião lá na CAF, no Banco de Desenvolvimento da América Latina, e ofereci, então, falei, quem sabe o embaixador não quer vir conosco, né? Sem o Grupo de Transporte Especial, eu penso que essa administração aqui teria feito 90% menos das viagens que nós fizemos. E aí eu recebo a resposta de que o embaixador Rubens Barbosa tinha um almoço de trabalho, tinha um jantar de trabalho, e que ele, então, hoje pegaria um voo às 7 da manhã para estar nesse seminário aqui. E eu fiquei pensando em onde é que ele arrumava tanta energia, onde é que ele consegue tanta energia para ter essa disposição, essa determinação, esse compromisso com o Brasil que ele sempre teve. E aí me lembrei desse caos, e aí falei, bom, ele continua o mesmo. Então, dizer que essa postura do senhor, para mim, sempre foi um exemplo. Era um exemplo, foi um exemplo e continua sendo um exemplo. Espero poder chegar com esse nível de energia que o senhor tem. Acho que não vou chegar, porque já não tenho hoje, então, o que dirá no futuro? Bom, dizem que o Itamaraty não improvisa. E não improvisamos mesmo na escolha dessa data para juntar esses três pesos pesados da política internacional. É uma data, a data de hoje, mais que oportuna, e como eu dizia, não é só porque a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo do Catar daqui a algumas horas. É oportuna porque estamos no meio do caminho entre as duas mais importantes reuniões de meio ambiente do ano. A COP27 do Clima, que terminou semana passada no Egito, na qual tivemos aí uma grande participação, e sobre a qual talvez possamos ouvir testemunho em primeira mão do secretário de Assuntos Multilaterais Políticos, o embaixador Paulino Franco de Carvalho. E estamos a meio caminho entre a realização da COP15, da biodiversidade, que começa há duas semanas no Canadá. E é justamente para a biodiversidade de um dos elementos que fazem do Brasil uma potência ambiental, que a data de hoje tem um significado particular. Há exatos 163 anos, lançou-se a primeira edição de A Origem das Espécies, de Charles Darwin. O livro foi um enorme sucesso, e todas as cópias se esgotaram naquela terça-feira, 24 de novembro de 1859. As ideias de Darwin geraram debates acalorados, e todos aprendemos na escola o quão importantes foram para a compreensão do mundo em que hoje vivemos. Mas eu não digo isso apenas para debater, claro, a teoria da seleção natural. O aspecto que eu gostaria de sublinhar é outro. Darwin sofreu muitas críticas e questionamentos, aos quais ele respondeu com confronto entre as hipóteses e a realidade, observada e catalogada meticulosamente ao longo de anos de viagem a bordo do Beagle, inclusive aqui no Brasil. Se Darwin vivesse hoje, talvez nós diríamos que ele combateu fake news com fatos. Mas daí podemos afirmar que seu trabalho constitui uma inspiração para a sucessiva geração de negociadores brasileiros na área de meio ambiente, que também tem enfrentado falsas narrativas com dados concretos. Tenho certeza de que os debates a que assistiremos hoje estarão à altura do rigor dos trabalhos de Darwin. E da mesma maneira, eu tenho confiança em que os negociadores que se reunirão no Canadá daqui a duas semanas, saberão levar em conta de maneira harmônica os três pilares da Convenção sobre Diversidade Biológica. De modo a que o mundo se beneficie de um marco global da biodiversidade pós-2020, ambicioso, equilibrado e realista. Muito obrigado.